O projeto está a decorrer no Parque Nacional da Gorongosa e o Parque Nacional da Gorongosa está localizado no centro de Moçambique e é conhecido por ser um dos maiores casos de sucesso de restauração da biodiversidade em África. Este projeto resulta de uma parceria trilateral entre Portugal, Moçambique e o Brasil e é financiado pelas duas principais agências de cooperação portuguesa e brasileira. Mais concretamente, o projeto está a ser levado a cabo na Serra da Gorongosa. A Serra da Gorongosa é essencialmente constituída por floresta tropical úmida e é considerada uma ilha de biodiversidade, mas que ao longo dos últimos 30 anos tem vindo a ser massivamente destruída devido a pressões várias, essencialmente devido à ação humana. Daqui sinalado lilás estão as áreas de floresta que foram destruídas ao longo dos últimos 30 anos. Assim, o objetivo do nosso projeto é implementar um sistema de produção sustentável de café em contexto agroflorestal integrado, tentando assim mitigar o efeito da desflorestação e da pressão climática projetada para a área nos próximos anos, ao mesmo tempo que possamos promover medidas que aumentem o rendimento e a segurança alimentar das comunidades locais. Para tal, estamos presentemente a utilizar uma abordagem completamente transdisciplinar e que abrange toda a cadeia de valor do café. Como linhas principais de investigação, nós temos cinco pilares, que são a caracterização extensiva da dinâmica da biodiversidade, dos serviços de ecossistema, como o carbono, o mel e a produção de cogumelos, a caracterização de espécies nativas de café para a introdução no sistema de produção de café, a qualidade de grão e a produção de café certificado com base na produção orgânica e comércio justo. Toda esta componente de investigação está muito assente também numa componente de formação, a vários níveis, de onde ressalva aqui a participação de um grande número de alunos de doutoramento e de mestrado. Como principais resultados, nos últimos cinco anos conseguimos ter um impacto social diretamente em mais de 25% das comunidades que habitam a Serra da Gorongosa, 620 famílias de pequenos agricultores. Em termos ambientais, estamos em franco progresso de recuperação e regeneração de espécies nativas de árvores e aves. Neste momento o projeto já cobre 20% da área da floresta. O que quero aqui ressalvar é que isto não decorre só nos últimos cinco anos, porque houve toda uma fase incipiente, de uma fase piloto entre 2013 e 2017, portanto de facto temos quase 10 anos de projeto. Temos também capitalizado muito na parte de produção de mel e, por fim, na colocação de espécies nativas no sistema de produção. E é tudo. Muito obrigada.